Fala galera, beleza? Slipper aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje galera, a gente vai pegar a nossa águia aqui de velocidade e vamos lá para o Scorch de Hirth para tentar encontrar um dos nossos rex que estão perdidos. Estou seguindo uma dica dos nossos colegas, que viram ele perdido mais ou menos em 5037. Eu tinha transferido eles, acho que foi 10 ou 11 rex lá para o Scorch, para upar eles contra os vermes lá. E acabei perdendo um ou dois lá no meio das rochas das áreas montanhonas. Então eu estou voltando lá para tentar recuperar esse rex. Até ali ainda não tinha tirado o mod dos drops. Eu sempre faço essa viagem aqui através do abelisco azul, que é o que fica mais perto da minha base. Então, quando vocês pintarem aqui no abelisco azul e tiver algum voador meu aqui, podem saber que eu estou lá no Scorch, fazendo alguma coisa lá. Tenho jogado mais aqui no Island mesmo. Lá eu vou só para fazer alguma coisa pontual. Então, quem ainda não viu fazendo a viagem, é só chegar aqui no terminal. Vou largar essas coisas na área para não ir pesado para lá, porque não tem necessidade. É só vocês chegarem no terminal aqui e escolher a opção Travel to another area. Ele vai aparecer o servidor na lista ali e coloca Join White Surveyor. Ele vai dar o processo de transferência e logo a gente pode spawnar lá dentro do Scorch. Aqui, olha, minha base, spawnei na minha cama. E spawnei na minha cama dentro da minha base. Então, agora eu tenho uma outra águia aqui que é igualzinha àquela. Eu deixei lá no abelisco azul no Island. Vou pegar ela e vou sair procurar o nosso rex perdido. Falaram para mim que ele está lá em torno de 5037. Vou tentar usar o Pathfinder, mas ele não me ajuda muito aqui. Já tentei outras vezes procurar ele antes de me disserem onde está o rex. E mesmo assim, não adiantou. Então, fiquem aí com a minha busca insana. Vamos lá. Opa, uma tapejara ali, tapejara é um bicho que eu sempre quis domar, eu tinha uma aqui no Scorchett e ela acabou morrendo, mas esta aqui não vou, não vou querer domar não, tô tranquilo, tchau. Tchau. Era mais ou menos por aqui que o pessoal tinha falado que tinha ficado o Rex, mas não estou enxergando nada. Vamos usar o Pathfinder aqui, tentar usar o Pathfinder, vai ver se ele auxilia a gente. Olha, aponta, aponta para lá, ali ó, onde estão meus bichos, a minha base. Ele aponta para lá, se fosse 5037 tinha que ser mais ou menos por aqui, ele ia estar apontando para baixo daí, sinal que o Rex ia estar no chão, mas eu não lembro de ter passado por aqui, cada 10 segundos a gente pode usar de novo ó, podem ver, ele não está me ajudando muito a encontrar, só aponta para minha base realmente, vamos investigar. Um minutinho galera, vou ter que atender aqui, aí, desculpa, segue o bairro, vamos continuar procurando esse desaparecido. Tchau. 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 lado lá no deserto acho que eu vou pegar e vou seguir lá com a águia e vou entrar no limbo para ver se de repente ele não entrou lá embaixo no limbo, vou ativar o modo ghost e entrar no limbo para procurar esse rexinho, acho que é isso aí mesmo que eu vou fazer depois de pegar esse galho. O que é isso? Pessoal, enquanto procuramos aqui, eu queria dar uns avisinhos aqui. Eu estou pensando em reativar o TheCenter. Só que eu estou testando, aproveitando o TheCenter lá e testando o mod Capitalismo nele. Então, se vocês veem o servidor TheCenter na lista, ainda não vão lá. Não invistam nesse servidor, porque eu estou ainda em teste. Estou vendo como a máquina se comporta. Então, opa. Estamos de volta. Arque sendo arque, né? Não é a tela azul do Indus, mas é aquela tela famigerada, a tela branca. Por sorte, eu caí lá de cima e não morri. Eu tenho 30 de Fortitude. Eu acho que é isso que me ajuda nessas quedas. Então, agora podemos continuar a nossa busca aqui do Rex. Se encaminhando lá para o deserto. Então, como eu estava falando, eu estou testando o comportamento da nossa máquina com o TheCenter, rodando os três mapas junto. Mas, por enquanto, o mapa está lá só para mim testar o mod Capitalismo, que vai servir para a gente fazer transações, comércio, né? Entre os próprios players. Então, estou vendo como a máquina se comporta. São 18 mods, se eu não me engano, esse Capitalismo. Tem vários itens, várias mesas. Tem mesa de compra de ovos, mesa de venda de ovos, mesa de ração, de dinossauro. Então, cada uma dessas mesas é um mod diferente. Então, primeiro de tudo, eu tenho que ver como a máquina vai se comportar antes de eu instalar esse mod, em definitivo, nos mapas que já tem players com base ativas. O que possibilitou a gente investir na máquina foram as vendas da lojinha, né? Nós tínhamos uma máquina que era um i5 com 8 GB de RAM. Agora, a gente está com um i7 com 16 GB. E agora, eu estou esperando o PagSeguro liberar os outros pagamentos para comprar mais 8 GB e deixar ela com 24 GB. Acho que vai ficar bom para a gente poder rodar aí os três mapas com o cluster nos três mapas. Ou seja, você podendo jogar com o mesmo personagem, com os mesmos dinos, nos três mapas. Só ainda estou em aberto para decidir se eu uso todos os três como PvE ou se o The Center novo que eu vou abrir, eu abro ele como PvP. Isso eu não decidi ainda. Deixem no comentário aí dos vídeos, vocês que já jogam nos dois mapas, o que vocês gostariam de ver no servidor. Se esse novo servidor The Center seja PvE, como é o Scorched e o Islan, ou se ele entra como PvP. Eu nunca joguei PvP, mas eu gostaria de ter essa nova experiência de jogar PvP. Mas, quem decide é vocês. É a comunidade que decide. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tô seguindo aqui o Pathfinder pra ver onde que ele vai me levar. Vou descer lá no limbo pra ver se achamos esse rex perdido lá. Vou descarregar tudo dentro da minha águia pra que se eu morrer lá no limbo. Pelo menos os itens estão salvos, né? Descarregar tudo dentro da minha água tá novo dentro da minha águia pra ver como em prazer prazer daqui, né? Tá Phil? Wow. É lindo barulhão da Carrie. Estou saindo... Deixar ela no neutro aqui também, porque aqui no deserto tem muito bicho, né? Então não dá pra deixar ela no passivo aqui, ainda mais na borda aqui, que spawna a Verne. Na borda do mapa aqui, sempre spawna a Verne. Esse bug que vocês viram ali, que eu apertava U e ele não parava de seguir, isso aí é por caso dos grupos de Asoviews que a gente deu, que saiu agora numa atualização recente do ARC, então se vocês tiverem tendo esse problema, aí podem saber que é isso. Pelo jeito o Rex não tá aqui, eu dei o comando de Ghost, entrei pra dentro da terra, chamado Limbo, e mesmo assim ele não aparece, não tem nem sinal do Rex. Agora eu tô meio perdido, porque não tá no Limbo, não tá no 5037, onde tinham me dado a dica, não lembro quem foi que me deu a dica, mas tinham me falado que tinham visitado ele lá, eu acho que esse Rex eu perdi ele mesmo. Olha só, com a águia ele funciona perfeitamente, identificou ela, marcou, só com o Rex não tá funcionando. Aqui dentro tem um item, vamos pegar ele, a águia não entra, eu queria pegar com a águia para dar XP para os dois, pelo jeito não vai dar, não tem jeito, sai ela aqui, pegar a pé vai dar XP só para mim, eita, ai, ai, faz, faz, putz, deu ruim, deu muito ruim, tem que spawnar aqui, pegar um dino e ir correndo lá, ver se eu consigo salvar a águia, peraí galera, deixa eu concentrar aqui, fazer a correria lá para ver se eu consigo salvar meu corpo, meus itens e minha águiazinha de speed, por essa eu não esperava, mas acontece, aqui é isso ai né, a gente sempre apanhando, deixa eu ver que eu tenho para ir lá rapidão, ah tá aqui o meu dragão, vou com ele, já volto, o pior que eu não lembro direito onde é que eu morri, desci aqui, pegar uma pedrinha, fazer um corpus finder e um pet finder para mim ir reto lá onde está o problema, onde o problema aconteceu. Tchau, tchau, tchau. vocês viram o que que é o burrão que fez? arrastou a Blueprint de fazer o Corpse Finder para Hotbody, em vez de arrastar o Corpse Finder que eu tinha feito. Cada vez que eu apertava, ele fazia um novo. Olha lá, ali naquela construção. Nossa Águia sobreviveu. Será que o bicho está por aqui? Tem medo de descer do dragão. Nosso dragão dá conta dele. Qualquer coisa ele resolve aparecer aqui, mas eu não dou. E se eu morrer agora, não tenho mais bicho para ir lá salvar esses aqui. Vão bem pertinho para recuperar nosso loot. Acho que não está aqui não. Vou arriscar rapidão. Primeiro vou pegar aqui o motivo de tudo. Deu ter entrado aqui e ter morrido. Não aparecer. Vou dar uma voltinha aqui, só para ter certeza. Acho que não tem problema. Um ligeirão. Eu estava pelado mesmo. Meus itens estavam todos na Águia. Então, na verdade, o que eu tinha que salvar era a Águia mesmo. Por isso que eu morri com duas bocadas dele. Bom galera, esse foi o vídeo. Então, não tive sucesso aqui em buscar a Águia. Aliás, de buscar o Rex. Não está por aqui mais o vermelho. Apertei o K e afastei. Não tive sucesso então em encontrar o Rex. Mas nós conseguimos viver nossa aventura aqui. Consegui mostrar para vocês também. Dar alguns avisos. E eu acho que vocês deram boas risadas aí com a minha atrapalhada. Beleza. Agradeço quem assistiu até aqui. Um abraço para vocês. Se é inscrito, deixe seu like. Compartilhe seu vídeo para fortalecer o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Obrigado. E até a próxima. Fui. 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 Fui.